Gil Ferrares estreando no canal, bem-vinda! Eu tô há tempos pra te chamar pra vir pra cá, porque tem um negócio de lista que... Seguidor que bate, tipo audiência em comum. E tem essa listinha que mostra, tipo, quem são os canais que tem seguidor em comum. Então tem muita gente aqui que também tá aí, lá. E a gente vai fazer uma tag que eu acho que eu que inventei. E na verdade a gente descobriu meio que contando uma história que virou uma tag que é no dia em que eu... Eu tenho várias histórias com várias pessoas famosas. Então, tipo, conheci o dia que eu conheci o Justin Bieber, o dia que eu conheci o Sam Smith, o dia que eu conheci a Beyoncé... Você é uma atriz internacional, né amiga? Ah, uma coisa global, né? Uma coisa global. E fuçando o seu canal, eu vi que você tem um vídeo contando... Histórias de famosos. Histórias de famosos, então eu quero trazer essas histórias pra cá. Eu vou cantar um nome de alguma pessoa que eu já descobri lá pelo seu canal, que você já conheceu. E você vai me contar como foi o rolê. Entendeu? Se foi bom, se foi ruim, beleza? Adorei. Praticamente todas as histórias envolvem alguma humilhação, né? Alguma vergonha que eu passei. Então, é, eu também. Eu já tenho vergonha que quem já viu o vídeo do Sam Smith, que foi... Virou pública. Ah, eu lembro desse babado. Você lembra desse babado do meu pai? Você assistiu o vídeo aí, que a gente vai botar no card, na descrição, pra vocês entenderem. Pronta? Pronta. Silvio Santos. Menina, rolou esse babado do Silvio Santos. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu fui no programa dele, tipo, de caravana, assim, com a minha escola. Mentira. De caravana. E aí, ele me chamou pra ir lá no palco pra... Era tipo um topa tudo por dinheiro, mas não... Acho que nem existia naquela época mais, já tinha passado. Só que tinha dinheiro envolvido, ele ia dar umas notinhas de 50 ali. E aí, eu fui lá pro palco, ele fez uma pergunta que eu errei. E aí, ele tirou com a minha cara. Ele falou... Ah, você já tomou chá de trepadeira? Daí, eu falei... Amada. Daí, eu falei... Não, por quê? Ele falou... Porque você tá precisando crescer, hein? Porque eu falei que tinha, sei lá, 14 anos, ele achou que eu tinha 10, sabe? Uma coisa assim. Deu uma zoada na minha cara. E aí, no final do rolê, ele começou a jogar um monte de aviãozinho. Tinha uma moça na plateia, que tava do meu lado, que ela tava com um salto 15. E aí, caiu uma notinha de um aviãozinho de 50, assim, no meu pé. Eu fui pegar. Ela deu uma chavada aqui na minha mão, com o salto dela. E eu berrei. Eu falei... Amada, toma 50 reais pra você. Não precisa. Eu só quero a minha mão de volta. Foi tenso. Nossa. Foi tenso. Foi um momento. Ashton Kutcher. Tchau, foi muito breve, assim. Enrolei, a gente só deu um beijo na boca, nada demais. Ah, suave. Eu fui fazer um trabalho da Coach, e ele foi desfilar pra Coach. E aí, o pessoal da marca falou, ah, a gente vai conseguir um momentinho pra vocês falarem oi pra ele. Mas foi realmente, assim, tipo... Momentinho é maravilhoso. Oi, toda bom. A gente fez... Toda bom. E aí, pronto, acabou. Foi bem breve. Foi breve, mas o suficiente. Mas eu fantasiei o momento em que a gente teria filhos. Ele é gigantesco, né? Gigantesco. Eu conheci já ele também num show. Tipo, a gente tava vendo um show, qual que era? John Mayer, eu acho. Tudo. E aí, a gente tava, tipo, numa área, meio que a mesma área, assim, pra trás, assim, num espacinho. Bem rica. Só dei oi. Ele é aquela coisa, né? Ele é meio fechadão, né? Ele é. Ah, também é. É complicado ser o Ashton Kutcher, não é fácil. Imagina quantas mulheres jogam as calcinhas em cima dele. Milhares, né? Milhares. Não, ele é bem lindo, mas eu lembro que eu só reparei, tipo, que ele é muito alto. Ele é muito alto. E muito perfeito. E gato. Ele é muito perfeito. A pele dele é incrível. Ele é, ele é. Tipo, John Mayer. John Mayer é muito alto. Você já viu o John Mayer de perto? Não. É tipo... Era o meu sonho. Só uma lambida no mamilo. Era só isso que eu queria. Só o mamilo da esquerda. Rihanna. Rihanna. A gente tava no Coachella do ano retrasado, eu acho. E aí, eu tava na fila, assim, mexendo no celular. Teus nossos amigos na fila, mexendo no celular, indo pegar uma comida. Aí, eu olho pra frente um minuto e falei, gente, aquela mulher parece a Rihanna. Quando a mulher vira pro lado, era a Rihanna mesmo. E ela tava com um balde de frango frito, assim, na mão. Maravilhosa. Belíssima, plena, com as amigas dela, tudo com aquelas unhas gigantes, assim, sabe? Teclando muito, assim, tac, 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 tac. E comendo frango frito. Comendo frango frito, assim. Eu cutuquei meus amigos, né? E falei, amadas, a Rihanna tá linda. Daí, todo mundo fala, tipo, até parece, sou otária. Daí, eu falei, então tá bom, vocês estão perdendo de admirar a Rihanna na frente de vocês a, sei lá, dois metros de distância. E aí, a Gabi Branche tava junto no dia, ela olhou pra frente, viu a Rihanna, ela começou a berrar. Meu Deus, é a Rihanna. Daí, a gente segurou ela pela mochilinha dela, ela tava com uma mochilinha nas costas, a gente segurou ela pela mochilinha e falou assim, não vai lá. Ela falou, não, mas eu preciso, eu preciso, e a Rihanna, eu nunca mais voltei essa oportunidade na minha vida. Quando ela gritou, é a Rihanna, um monte de gente em volta começou a olhar. E aí, começou a rolar um... Burburinho. Mas a galera na gringa é um pouco mais sussa, né, em relação à famosa. Bem mais sussa que a gente. Que a gente é histérico. A gente é histérico, né, a gente começa a berrar, ficar muito emocionado, daí... Mas a galera começou a se aproximar, assim, dela. Mas ela, tipo assim, tava plena, ninguém encostou de cabelo, fez umas loucuras, ninguém fez nada. Só todo mundo ficou lá, tipo, filmando ela e ela saiu plena. Quando ela saiu, todo mundo aplaudiu ainda. Fez... Maravilhosa. E ela dando tchauzinho, assim, com o frango feio na mão. O festival de música tem muita essa coisa maravilhosa de a gente, você trombar a Beyoncé ali. E do nada. Comendo um frango frito, é muito surreal, cara. Aí você olha alguém que, tipo, só tem o olhinho de fora, tá com uma bandana, não sei o que, daí é o Adam Lavin. Exatamente. Tipo, aí é o Justin Bieber. É uma loucura. Minha mãe, uma vez, ela encontrou o... Como é que chama aquele cara que tem um canal no YouTube que era apresentador do SBT? Celso Portioli? O Celso Portioli. Minha mãe, uma vez, encontrou o Celso Portioli. E ele tem uma cara tão comum, assim, pra gente, né, a gente tá tão habituado, que ela virou pra ele e falou assim, eu conheço você, eu acho que a gente já estudou junto. Mentira, maravilhoso. Juro por Deus. E é meio que isso, quando a gente vê os famosos na nossa frente, é difícil de entender, associar e falar, meu, é aquela pessoa. Que na real eu nem conheço. É, que eu nem conheço, mas é tão familiar ali que parece que, sei lá, dá um mindfuck, né? Cara, só um pequeno spoiler do vídeo, se você não viu ainda que eu conto as histórias. Uma das histórias, a mais maravilhosa é, eu saindo do show do Justin Bieber em Barcelona, voltando pro meu hotel, eu tava numa ala do hotel, que era uma ala diferente, tipo, dos apartamentos da cobertura do hotel. Então era um hall social, que só dava direito a esses quatro, essas quatro suítes. Que mara. Aí eu saí do show do Justin Bieber, saí pra jantar, tomei um pó, uma garrafa de vinho. Quando eu subo no hall, abro o elevador, tá o Justin Bieber. Meu Deus. Sentado, de cuecas, meia. Isso é uma das histórias que eu conto aí. Eu ia vomitar. Você vai ver esses vídeos aí. Com três seguranças dele, com a camiseta da Tura ainda, trocando ideia. Aí, tipo, você volta do show dele, dá de cara com ele, dá um pequeno... Doinho, confuso, tipo... Eu ia gorfar na cara dele. A Bruna Marquezine tava comigo, ela congelou. Ela não falava. É foda, né? Ela deu a congelada. E eu, tipo, falando seu show, não sei o quê. Óbvio que dá uma congelada. Mas qual foi a parte do show que você mais gostou? Não vinha nada, não vinha nada. Eu vi cinco vezes esse show. Não sabia nada pra falar pra ele. Aí eu falei, não, porque o de Nova York, tipo... Foi mar, esse foi uma merda, não gostei. Falei que achei esse bem melhor que o de Nova York, ele muito melhor. E Bruna aqui, ó... Calada. Essa de sair do show, chega a encontrar o cara de cueca, tipo, entrando no meu quarto... Osso. Tipo, assim, era uma porta do meu quarto que dividia a gente. Tipo, se não tivessem os seguranças, você ia atacar, não é mesmo? Podia correr esse risco. Eu faço um carinho no seu, mano. Pabllo Vittar. Aí essa é uma das minhas favoritas. Eu tava no Carnaval do Rio de Janeiro. Foi a segunda vez que eu fui no Carnaval do Rio. O Carnaval do Rio é muito especial, né? Por muitos motivos diferentes. Mas tem esses negócios, né, nos camarotes que rolam uns showzinhos nos intervalos das escolas de samba. E aí tava rolando o show da Pabllo nesse intervalo e eu tava lá cobrindo pra marca que tava patrocinando esse camarote. E aí eu falei, bom, como uma boa blogueira, vou me posicionar na frente do palco, lá bem no meio, aonde ela vai ficar pra eu fazer os melhores stories, né? Daí cheguei lá, fiquei lá com o celularzinho esperando. Quando a Pabllo entrou, tava com os shorts, né, enfiado na raba, aquela raba linda, maravilhosa, perfeita. Perfeita. E aí começou a dançar lá, não sei o que, quando ela começou a fazer os quadradinhos lá, ela voltou com tudo, com a bunda dela na minha cara, assim, ó. Meu nariz, ele enfiou, assim, no meio da bunda da Pabllo e eu falei, amada, eu tenho rinoplastia, cuidado. Todo mundo em volta, né, viu a situação, tipo, ela me dando uma bundada lá na cara, como é que chama isso? Surra de bunda. Três vezes, assim, direto. A galera da equipe dela, tudo filmando, assim, apontando o dedo pra mim. Não foi parar em algum lugar, tava transmitindo ao vivo em algum lugar. Cara, não tava, eu não tenho imagens disso, infelizmente. Ah, gente, foi o tipo de imagem pra guardar pra uma vida toda. Pra vida, mas foi sensacional, assim, todo mundo ficou olhando pra minha cara, incrédulo. E eu falei, cara, que honra, né? Você conhecia a Pabllo, não? Não, mas eu conheci ela bem intimamente, né? Esse foi o... Começamos... a nossa relação começou assim. Exatamente. Agora, eu não sei se eu começo pela Kim ou pela Kylie. A Kylie foi mais interessante porque... Na real, eu não... Então eu te guardo a Kylie pro final, que é mais interessante. É, eu acho que foi mais interessante. Vamos começar pela Kim. É, a Kim foi também... Todos esses momentos com o famoso são muito breves, né? Porque, sei lá, é uma sorte de ter encontrado a pessoa ali, de estar no lugar certo, na hora certa. Eu fui tomar café da manhã em Beverly Hills, porque eu sou uma torreca, aquelas... É negócio global, né? Aquela coisa, né? Eu sou atriz internacional também. Fui tomar café da manhã lá com uns amigos num hotel, que a gente queria fazer umas fotos, que era bonitinho. E aí, eu tava entrando no hall do café da manhã e a Kim tava saindo, tava só ela e uma amiga, não tinha segurança, não tinha mais ninguém. Tava só ela e uma amiga. É, saindo assim, a gente, tipo, passou grudada, assim. Raspou a camisetinha, assim, uma na outra. E eu falei, amada, você é tão linda se você soubesse. Cara, e ela é perfeita, assim. Ela parece uma boneca, toda desenhada. Eu achava que ela tinha uma raba imensa, mas ela tem... Ela é toda perfeita e proporcional, assim. Não é? E gigante? Não, ela tem um bundão, mas nada, tipo, sei lá, nas fotos parece, né, que é a maior raba do mundo inteiro. Mas, não, ela é perfeita. Deu pra ver ela tão de perto, assim, que eu falei, caralho, não tem uma espinha, um cravo, cabelo, tudo alinhado, assim. Ela tava com uma daquelas roupas, sabe? Monocromáticas. Monocromáticas, que ela usa toda grudadinha, assim. E a Kylie... Pra acabar. A Kylie foi no Coachella, a gente tava também dando rolê com as meninas, que foram na viagem. E aí, a Jade Seba tava junto e ela tem um olho clínico pra achar famoso. É. E aí, ela viu, assim, no meio da escuridão. Tinha um pedaço do festival que não tinha nada de iluminação. E a Kylie tava sentada na época que ela tava começando a namorar com o Travis Scott. E ninguém sabia. Tanto que pegaram os vídeos da Jade pra... Mentira. Pra usar no E! Entertainment. Mentira. Tanto que a Kylie tava saindo com o Travis Scott, então a gente pegou ali no flagra, ela lá sentadinha, daí a Jade começou a gritar também. É a Kylie, é a Kylie! E aí, tipo, quando ela ouviu, já é a Kylie, ela já levantou, começou a andar, né? Sai fora. E aí, todo mundo apontando flash, celular, e ela saindo. Aí, ela tem uma bundona. Ela tava linda também, de camisetinha branca curta, assim, calça jeans. O festival sempre é um lugar bom também, porque a pessoa se arrumou pra ir. É. Eu tava de salto, tava doendo pra sair correndo. Eu fui de salto no meu primeiro Coachella, eu fiz esse tremendo erro. Nunca faça isso. É, e aí eu não consegui sair correndo atrás das famosas. As minhas amigas saíram correndo, eu perdi todo mundo, e depois eu achei elas no final. Se você pudesse escolher uma pessoa pra essa lista, assim, que você gostaria de sentar do lado no avião. Ah, eu acho que o Ashton Kutcher, né? É? Eu ia passar mal, mas... Ele é, tipo, seu crush da vida? Ah, é... Não, não é entre essas. Não é entre essas, de todas do mundo. Do mundo? Brian Gosling. Ele é o amor da minha vida. Com a esposa ou sem a esposa? É, sem a esposa, né? Vamos deixar a esposa em casa. Ah, é só um dia. Ela tem ele todos os dias da vida dele. Eu posso emprestar meu namorado um pouco pra ela? A gente troca. A gente troca, um dia. É, negócio de troca de casal tão comum hoje em dia, né? Um swing. Ah, adorei. Eu também. Agora você tem que voltar muito mais vezes, agora você já sabe o caminho. Por favor. E eu quero que vocês deem dicas de que mais vocês querem que a gente fale. Porque assunto não vai faltar aqui, amores. Exatamente. Porque são duas pessoas que gostam de falar, que tem história pra contar. Então, contem pra gente aí. Me chama pra ir nos rolês dos famosos comigo, por favor. Que rolês dos famosos? Os rolês dos famosos. Eu quero ver o Justin Bieber de cueca. Minha filha, isso daí é a vida me presenteando. Porque é... Vamos, vamos. Vamos trocar o WhatsApp. Então tá bom, adorei. Vamos trocar o WhatsApp pra gente resolver isso. Tomara que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau.